Olá, você vai acompanhar a partir de agora, aqui na NBR, as notícias do Governo Federal que foram destaque durante esta semana. O Programa de Investimentos em Logística vai destinar R$ 144 bilhões para modernizar o setor de transportes no Brasil. Mais brasileiros estão entrando na universidade. Apenas no ano passado foram quase 7 milhões de matrículas no ensino superior. Meninas de 9 a 13 anos vão receber a vacina contra o HPV, vírus responsável por até 95% dos casos de câncer do colo do útero. O Notícias da Semana começa agora. R$ 144 bilhões para rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. A iniciativa é do Programa de Investimentos em Logística que pretende, nos próximos 30 anos, transformar e modernizar a infraestrutura de transportes no Brasil. O Aeroporto Internacional de Brasília está em obras. Vai ganhar nova sala de embarque, posto médico e mais 15 pontes de acesso para aviões. A reforma vai aumentar a capacidade dos atuais 16 milhões de passageiros por ano para 41 milhões e vai estar concluída até a Copa do Mundo de 2014. O Brasil, nos últimos anos, verificou uma mudança de paradigma da sua aviação civil. A aviação civil brasileira, até cerca de 10 anos, configurava-se como um transporte de elite. Hoje, a aviação passou a ser um transporte de massa. Passam pelos nossos aeroportos, hoje, três vezes mais pessoas do que passavam há 10 anos. E nós precisamos dar a resposta adequada para isso. Qual é a resposta adequada? A resposta é investir em infraestrutura e fazer esses investimentos de forma célere e com qualidade. As obras estão previstas no contrato que transfere a administração do aeroporto para uma empresa privada. A transferência faz parte do Programa de Investimentos em Logística, lançado no ano passado para desenvolver e integrar estradas, ferrovias, aeroportos e hidrovias por meio de parcerias com o setor privado, as chamadas concessões. A concessão é como o aluguel de um bem público. A empresa que vence o leilão tem o direito de cobrar tarifas, como os pedágios nas rodovias e as taxas de embarque e o aluguel de espaços nos aeroportos. Em contrapartida, fica obrigada a realizar obras de melhorias. As estradas devem ganhar trechos duplicados, sinalização e sistemas de socorro. Nos aeroportos devem ser feitas, por exemplo, obras de ampliação e construção de pistas, pátios e terminais. O Programa de Concessões estima que o investimento em rodovias deve chegar a 46 bilhões de reais em 25 anos, destinados a nove trechos de estradas, num total de mais de 7 mil quilômetros. Devem ser administrados pela iniciativa privada trechos como o da BR-262, entre o Espírito Santo e Minas Gerais, e o da BR-153, entre Tocantins e Goiás. As ferrovias vão receber investimentos de R$ 91 bilhões em 30 anos. Vão ser construídos 16 trechos de vias com 11.500 quilômetros, que vão estar, por exemplo, entre o Rio de Janeiro e Vila Velha, no Espírito Santo, Feira de Santana na Bahia e Ipojuca, em Pernambuco, e Lapa e Porto Paranaguá, no Paraná. Quatro aeroportos já foram concedidos. São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, e o Juscelino Kubitschek, em Brasília. Para os portos, estão previstos investimentos de R$ 54,6 bilhões até 2017. Em novembro, está previsto o leilão dos portos de Santos, em São Paulo, e de Belém-Santarém e Vila do Conde, e dos terminais de Outeiro e Miramar, no Pará. As concessões também garantem recursos para investimentos em serviços que continuam sob administração do poder público. Isso porque a empresa concessionária repassa ao governo uma parcela do faturamento que deve ser aplicada em benfeitorias. O modelo de concessão permite, também, junto com a exploração da infraestrutura pelo poder público, uma situação de realização das obras com celeridade, também com qualidade, porque o setor privado tem demonstrado essa capacidade, e, pela sua estruturação, os concessionários, por contrato e conforme definido no leilão de concessão, eles terão que pagar ao Estado, durante toda a vigência da concessão, um valor anual. Ao mesmo tempo que nós expandimos a qualidade desses grandes aeroportos, nós também geramos recursos que são destinados para o restante dos aeroportos da rede. E para inaugurar o programa de investimentos em logística, a BR-050, que corta os estados de Goiás e Minas Gerais, deve receber R$ 3 bilhões para recuperação de pavimento, duplicação, monitoramento por câmeras e sistemas de controle de velocidade. Veja agora na reportagem de Leonardo Meira. Oito concorrentes disputaram o leilão. O vencedor foi o consórcio Planalto, formado por nove empresas. O grupo apresentou a menor tarifa a ser cobrada dos usuários da rodovia, pouco mais de R$ 0,04 por quilômetro rodado, valor 42% menor do que o máximo previsto pelo governo, que era de quase R$ 0,08. A concessão da BR-050 vai durar 30 anos. Nesse período, o grupo vencedor do leilão vai realizar investimentos de mais de R$ 3 bilhões em obras de infraestrutura, como recuperação do pavimento e ampliação da capacidade de tráfego na rodovia. A concessionária deve recuperar a pista existente nos cinco primeiros anos e duplicar a rodovia nos primeiros quatro anos. Os pedágios só podem ser cobrados depois que 10% dos 218 quilômetros e meio que ainda faltam ser duplicados estiverem concluídos. Para que o benefício da duplicação, que vai fazer com que o tráfego possa fluir de forma mais segura, mais rápida, possa se efetivar no prazo menor. Não há ideia de flexibilizar, não. Claro, se houver um fator superviniente que não se conheça, tem que se analisar. Mas, a princípio, é para que a melhoria para o usuário, para a população usuária que demanda a estrada, se dê no tempo mais rápido. O trecho leiloado tem 436,6 quilômetros. Começa em Cristalim, no interior de Goiás, e vai até a divisa de Minas Gerais com o estado de São Paulo. Vão ser instaladas seis praças de pedágio ao longo do trecho. Esses postos vão ficar nas cidades goianas de Ipameri e Campo Alegre de Goiás. Em Minas, o município de Araguari vai ter duas praças, além de Uberaba e Delta. Ranieri é caminhoneiro há cinco anos e dirige quase 800 quilômetros por dia. Ele passa pela 0,50 ao menos três vezes por semana e enfrenta problemas. A expectativa é que a concessão melhore a condição da estrada. Vai ser interessante, porque a maior dificuldade nossa hoje é o trânsito. Trânsito muito pesado, bastante movimento, carros de pequenos postes. Então, duplicando, a gente vai ter mais acessibilidade, vai ser mais rápida a viagem e menos movimento. Menos risco de acidente, isso é bem mais interessante. Posição compartilhada por esse outro motorista. A rodovia duplicada é 100% mais segura. E a questão do pedágio, um pedágio sendo um preço viável, é bom demais. É muito melhor você pagar o pedágio e ter uma pista boa, do que não pagar e andar em uma pista que não tem condições de tráfego. 70% do investimento obrigatório na rodovia poderá ser financiado pelo BNDES, mas bancos privados também vão poder participar. E em Porto Alegre, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de inauguração da plataforma P55, a maior do tipo semi-submersível já construída no país. A nova plataforma tem capacidade de produzir 180 mil barris de óleo e 4 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. A cerimônia, que estava prevista para acontecer no Polo Naval de Rio Grande, teve que ser transferida para o Palácio Piratini, devido às chuvas. Durante a cerimônia de inauguração da plataforma P55, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil está retomando sua indústria naval e ainda lembrou a geração de empregos na área, que hoje representa mais de 70 mil postos de trabalho. Um sinal de que as empresas brasileiras estão se mostrando capazes de atender a demanda interna e também de competir internacionalmente. Nós temos de fato uma indústria naval, mostrando primeiro a capacidade e a força que tem uma política que olhe a importância das compras governamentais ou das compras de empresas estratégicas. Porque o motor desta política foi o fato de que se decidiu que o que fosse possível produzir no Brasil, seria produzido no Brasil. Nós não somos e não podemos ser um país que produz só o óleo bruto e que exporta empregos, exporta demanda para o mercado internacional. Vamos ter demanda para o mercado internacional, mas o grosso da demanda, ela tem de estar aqui ancorada nas nossas empresas e também nos nossos trabalhadores. O Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, identificou setores considerados estratégicos da economia nacional. Para isso, lançou o Pronatec Brasil Maior, que vai permitir a formação de trabalhadores em áreas da indústria com maior necessidade de profissionais. Até o ano que vem, vão ser oferecidas mais de 100 mil vagas. O desenvolvimento tecnológico mudou a cara das oficinas de automóveis. O trabalho agora exige muito mais conhecimento e preparo. Emanuel, que trabalha em concessionárias faz sete anos, decidiu no ano passado se aperfeiçoar e fez dois cursos oferecidos pelo Pronatec no Senai em Brasília. Ele explica que a capacitação ajudou a desempenhar melhor o trabalho e rendeu propostas de crescimento profissional. Quanto maior a carência, maior a expectativa de ganho salarial, entendeu? E procure respeito mais pela função mesmo. Em dois anos, mais de 4 milhões e 300 mil jovens e adultos se matricularam em cursos do Pronatec. A ideia agora é oferecer programas de formação e aperfeiçoamento profissional para atender as demandas específicas da indústria de cada região. Os novos treinamentos vão levar em consideração o número de funcionários que cada setor necessita e o tipo de capacitação que esses trabalhadores devem ter. A nova fase do programa foi desenvolvida por uma parceria entre o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Associações Empresariais e integra as ações do Programa Brasil Maior, que tem o objetivo de estimular o crescimento econômico com inclusão e sustentabilidade. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais essa oferta de educação profissional. O Brasil conseguiu avançar nos últimos anos de forma muito expressiva na educação superior e nós precisamos fazer o mesmo com a educação profissional. O trabalho conjunto entre indústrias e governo identificou 118 mil vagas no país. As maiores demandas estão em São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro, mas também existem vagas em outros 14 estados e no Distrito Federal. Os setores que mais precisam de trabalhadores são a indústria têxtil, a construção civil, a produção de energias renováveis e o complexo eletroeletrônico. Nós estamos fazendo um grande esforço e dando um grande salto e mudando de qualidade a economia, a sociedade e até as instituições do país. Todos os cursos do Pronatec Brasil Maior são de graça, têm carga horária de 160 horas e proporcionam uma qualificação que deve trazer benefícios para os trabalhadores e para a indústria. Quanto mais cursos, mais qualificação esse funcionário tem, aumenta melhor o salário, melhora a comissão que ele recebe e para ele é muito bom. Um estímulo à ciência brasileira. O programa Quero Ser Professor, Quero Ser Cientista vai oferecer bolsas de até R$ 150 para alunos do Ensino Médio e Fundamental que desenvolva atividades de monitoria e pesquisa em matérias como Matemática, Física e Química. O programa vai oferecer bolsas de R$ 150 para alunos do Ensino Médio e dos últimos anos do Ensino Fundamental. A ideia é incentivar na educação básica o interesse dos alunos por matérias como Matemática, Física, Biologia e Química. Podem ser beneficiados estudantes como Márcio, que está no terceiro ano do Ensino Médio. Ele participa da monitoria numa escola em Brasília e oferece de maneira voluntária reforço escolar aos colegas que têm dificuldade em Física e Matemática. A matéria que a gente vê aqui no ano, eu passo para os alunos que ficaram de recuperação ou que estão com dificuldade, eu tiro algumas dúvidas. Jonathan é um dos alunos que recebem o reforço. Os monitores aqui na escola conseguem passar algumas técnicas para a gente compreender alguns conteúdos que a gente no dia a dia não consegue obter. Jeremias oferece monitoria de Biologia. O estudante se prepara para o vestibular de Medicina e diz que a atividade ajuda a memorizar o conteúdo. Dando monitoria de Biologia, eu vejo que eu estou me aprofundando mais no assunto, porque a gente tem que se aprofundar mesmo para... Tem algumas dúvidas que os alunos perguntam para a gente. Se a gente não tiver uma base mesmo, um aprofundamento nesse assunto, a gente não consegue responder. Então, com esse aumento de conhecimento, a gente tira as nossas dúvidas e as dúvidas dos alunos também. O CNPq já oferece 10 mil bolsas do Programa de Iniciação Científica Júnior. Com o lançamento, vão ser distribuídas em 2014 outras 30 mil bolsas para estudantes. Até 2015, a meta é chegar a 100 mil bolsas. Um dos critérios é a premiação nas Olimpíadas e depois terão outros critérios. Primeiro, nós vamos selecionar as escolas, as redes, as universidades, os institutos federais, até o final do ano, para o ano que vem fazer a seleção dos alunos através das universidades e das secretarias estaduais de educação. O critério é desempenho. São as notas que eles tiveram, são as Olimpíadas que eles participaram. Então, os bons alunos que gostam de matemática, de física, de química e de biologia, são esses talentos que nós queremos estimular para que eles despertem a vocação para a ciência e para, no futuro, quem sabe, serem professores dessas disciplinas que o Brasil precisa. A ideia é que os alunos bolsistas desenvolvam as atividades como monitoria e pesquisa no contraturno das aulas. Por isso, terão prioridade as escolas participantes do Programa Ensino Médio Inovador, que contam com três horas a mais de atividades escolares. Renato participa desde os 12 anos da Olimpíada Brasileira de Informática e afirma que o programa de bolsas é importante para identificar vocações para ciências exatas. Ele toca em dois pontos que, na minha opinião, são chave para resolver esse problema. Um, que é a identificação de talentos. Então, ele se preocupa em identificar nas escolas os alunos que já têm a vocação. E o segundo, que é manter o contato com esses alunos, manter uma orientação, uma tutoria e permitir e fomentar que eles desenvolvam as suas habilidades. E mais brasileiros estão entrando na universidade. Apenas no ano passado, foram quase 7 milhões de matrículas no ensino superior, um crescimento de 4,4% em relação a 2011. Os dados são do Censo da Educação Superior 2012. Em 2002, havia 7 milhões de estudantes cursando o ensino superior no Brasil. O dobro do número que foi registrado em 2002, de 3,5 milhões de estudantes. O Brasil cresceu, está gerando mais oportunidades de emprego. E os trabalhadores sabem, o Brasil precisa que eles estudem, se profissionalizem, tenham mais capacidade. E a nova geração, ela vem muito mais preparada do que a geração antiga. Hoje, os jovens de 19 a 25 anos, 17,5% aproximadamente estão na universidade. As escolas particulares têm o maior número de matriculados, mais de 5 milhões. Mas nos últimos 10 anos, o número de alunos em instituições públicas cresceu 74%. As novas universidades, elas foram criadas em regiões distantes, no Vale do Jequetinhonha, no interior da Amazônia, em regiões do interior do Nordeste brasileiro, na fronteira Sul. Milhares de jovens brasileiros que antes tinham que se deslocar para os grandes centros e hoje eles já podem fazer, cursar uma universidade de boa qualidade em suas regiões. O censo também mostrou que o acesso ao ensino superior no Brasil está mais amplo. De acordo com os dados, existem hoje mais estudantes negros e de baixa renda cursando a universidade. Há 10, 20 anos atrás, os pobres não chegavam na universidade. Eram raríssimas exceções. Os negros não chegavam nas universidades. E hoje isso está mudando. Os pobres estão chegando, aumentou fortemente a participação, mas ainda muito aquém das famílias mais ricas. E também os negros, que são 51% da população, estão em torno de 10% das matrículas, mas muito aquém ainda do peso relativo que eles têm na sociedade. Os indígenas também melhoraram sua participação. Enfim, a política de cotas, que dá um espaço novo para os estudantes da escola pública, para as pessoas de baixa renda, para os negros, ela é necessária para a gente diminuir os desequilíbrios sociais e raciais que existem no Brasil. As atuais políticas de educação vêm mostrando que era um Brasil possuidor de uma grande potencialidade e com esse acesso à universidade. Então, essa potencialidade começa a ser revelada. Isso aí tem um enorme impacto socioeconômico de médio e longo prazo. Ou seja, isso torna o país mais competente. Em agosto, foram criados mais de 127 mil postos de trabalho. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os setores que abriram mais vagas foram serviços e comércio. E os estados que mais geraram empregos foram São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Desde o começo do ano, o número de novas vagas passa de um milhão. Os dados completos do CAGED estão no site do Ministério do Trabalho. Foi ampliada a imunização contra o HPV. A vacina vai passar a proteger meninas de 9 a 13 anos contra o vírus, que é responsável por 95% dos casos de câncer de colo do útero. O Ministério da Saúde incorporou a vacina contra o HPV ao Sistema Único de Saúde. Meninas de 9 a 13 anos vão receber as três doses necessárias da vacina contra quatro tipos de vírus que são responsáveis por 70% dos casos de câncer. Nós vamos vacinar em 2014 todas as meninas com 11, 12 e 13 anos. Em 2015 nós vamos vacinar com 9, 10 e 11 e a partir daí as meninas com 9 anos. Todas as meninas receberão a informação para levar a sua família, as famílias vão autorizar e a partir daí elas tomam a primeira dose, seis meses depois a segunda dose e a terceira dose cinco anos depois. O Programa Nacional de Imunizações completa 40 anos. Criado em 1973, o programa representa uma importante política pública destinada à proteção da população brasileira contra doenças evitáveis. Nesses 40 anos, as ações de vacinação contribuíram de forma significativa para a erradicação nas áreas urbanas do país da febre amarela e da varíola. Outro resultado importante é que nos últimos 22 anos, nenhum caso de paralisia infantil foi registrado no país. E pelo menos nos últimos 10 anos, nenhum de sarampo. Além disso, de acordo com dados do Unicef, o Programa Brasileiro de Imunizações contribuiu para reduzir em 77% a mortalidade infantil no país. A taxa de mortalidade na infância caiu cerca de 77% nos últimos 20 anos. As ações de imunizações foram responsáveis substancialmente por essa transformação. Este funcionário público e a mulher tiraram o dia para levar o filho Michel de apenas três dias de vida para as primeiras vacinas. A criança é muito boa porque é a forma dela estar sempre saudável e não contrair nenhuma doença grave, nenhuma doença contagiosa, enfim, é algo que prejudica sua saúde e por isso que a gente está aqui. Para a aquisição de 12 milhões de doses da vacina contra a HPV, serão investidos mais de 360 milhões de reais. Hoje, o Ministério da Saúde disponibiliza 26 vacinas por meio do Programa Nacional de Imunizações. Destas, 96% já são fabricadas ou estão em fase de desenvolvimento no Brasil. Uma pesquisa vai ajudar o país a elaborar novas políticas públicas de combate às drogas com ações mais eficazes de atendimento aos usuários. A pesquisa é inédita e revela que 35% das pessoas que consumiram drogas ilícitas em 2012 usaram crack. Foram ao todo cerca de 370 mil usuários. A maior parte está no Nordeste. A pesquisa mostra ainda que dos 370 mil usuários de crack, 80% usam drogas em lugares públicos e se declaram não brancos. 65% não têm empregos fixos e 60% são solteiros. 40% vivem nas ruas. Um outro dado revela que o tempo médio de uso do crack nas capitais é de 8 anos. 10% das usuárias estavam grávidas no momento em que foram entrevistadas. Um outro ponto inédito revelado pela pesquisa é que os usuários consomem cerca de 16 pedras de crack por dia. Os consumidores de crack, na maioria, são adultos jovens com 30 anos em média. Cerca de 14% dos entrevistados, ou seja, 50 mil pessoas, têm menos de 18 anos. Nós estamos seguindo os passos que rigorosamente a realidade coloca diante de nós com acerto. Agora é necessário melhorar, é necessário integrar outros pontos de políticas do próprio governo federal, das políticas estaduais e municipais, seja em relação à política de mulheres, seja em relação a outras questões referentes à população que está em situação de vulnerabilidade social. Cerca de 80% dos usuários de cracks e drogas similares entrevistados na pesquisa da Fiocruz querem tratamento para dependência química. E a assistência prestada por uma equipe multiprofissional pode ser encontrada em um centro de atenção psicossocial como este, da rodoviária de Brasília. Em todo o Brasil, existem cerca de 2 mil leitos especializados no atendimento de usuários de álcool e drogas. O país tem que cada vez mais ampliar a sua rede de oferta de serviços. Isso é importante, embora nós estamos falando muito do crack, outras drogas também nos preocupam bastante. Nós temos uma prevalência no país fortemente de álcool, de pessoas que vivem a dependência química em razão do álcool, e também outras drogas, a cocaína inalada é algo que nos preocupa. Os conselhos regionais de medicina de todo o país devem passar a liberar com maior rapidez a documentação provisória dos estrangeiros que vão participar do programa Mais Médicos. Isso por causa de uma decisão da justiça favorável à Advocacia Geral da União. Esses profissionais só podem começar a atuar no programa com o registro em mãos. O Conselho Federal de Medicina repassou aos conselhos regionais a orientação para que sejam emitidos os registros provisórios dos profissionais estrangeiros que vão participar do programa Mais Médicos, desde que a documentação de cada profissional esteja completa e não tenha inconsistências. Para a Advocacia Geral da União, a AGU, a orientação vai garantir maior agilidade no processo de concessão dos registros. Nós temos a expectativa de que os conselhos sigam essa recomendação. Vemos aqui uma mudança de postura, porque havia num determinado momento inicial uma negativa total de fornecimento dos registros. Acho que é muito importante a integração dos conselhos de medicina no programa Mais Médicos para que eles tenham condição de exercer as suas atribuições previstas na própria medida provisória, que são atribuições de fiscalização. Mas, para concluir o processo da emissão do registro, os conselhos regionais de medicina solicitam um prazo de 15 dias para que o Ministério da Saúde informe o endereço e os nomes dos tutores e supervisores dos médicos estrangeiros participantes do programa. A AGU explica que essa determinação não estava prevista pela medida provisória que criou o programa Mais Médicos. Esse prazo não é um prazo legal para a União, não é um prazo estabelecido em decisão judicial para a União, mas evidentemente que haverá um esforço para que eventuais informações que tenham ainda que ser fornecidas ao Conselho Federal de Medicina ou aos Conselhos Regionais de Medicina sejam atendidas. A Advocacia-Geral da União afirma que caso os conselhos regionais não sigam a orientação do Conselho Federal de Medicina e se neguem a emitir os registros provisórios dos profissionais estrangeiros, o governo pode ajuizar novas ações e que até agora a Justiça tem comprovado a legalidade do programa. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da União afirma que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo.